Beleza galera! TegamsX aqui e continuando a turnar de Resident Evil single para PC. Beleza vamo lá então! Eu deixo a cena inicia aqui nesse capitulo e não da pra cortar. Mas beleza, vamo esperar ai a Sheva falar, os meninos falar. Essa fase aqui é chata porque a gente vai ficar numa metralhadora e vamo esses caras ai de... De moto E eu não sou muito bom não Nesse negócio aqui Que tem uns comandinhos Provavelmente eu vou errar Certinho Mas vou tentar acertar Esse vídeo não vai ser muito grande não Certo Comando aqui Deixa eu ver se acertei Aí beleza Acertei ainda bem Tá pra lá Tentem destruir esse caminhão aqui Esse aqui é o mais fácil de destruir Porque é o primeiro obviamente Tem mais caminhões aí E eu desses comandinhos aqui Jogando esse fogo em mim Tem hora que eu me perco A mirinha vermelha Que eu não enxergo ela Aí eu me perco Fico atirando no nada Assim onde nem tem que atirar Tudo bem Deixa eu ver aqui Vou mostrar uns carinha aqui Vou atirar neles Tem mais comandos eu achando Deixa eu ver Acertei, acertei, acertei Acertei, beleza Não, eu errei Caramba Eu perdi vida Ou acertei Ah, não sei Eu acho que acertei Ah, sei lá Cuidado aqui com esse caminhão Cuidado aqui Esses fogos Desses Madin Que é bem chato Essas pombinhas de fogo deles Enche bastante o saco Deixa eu ver aqui Vai ter mais comandos, será? Acertei Eu errei Mentira Ah, isso foi mentira Foi mentira Com certeza Eu apertei Que nem louco O mesmo botão Toda hora Aqui Sai daqui o caminhão Oh, caramba Ah, tem outra aqui Sai fora Olha aqui Caminhãozinho chato Toma Exploda Esses Madin Esses filhos da mãe Tão afim de morrer Caramba Tá certo Os caras não há Cadê a mira? Aqui, achei Ponto de controle Checkpoint Então, vou dar um Reiniciar Para a vida aumentar É, galera Isso é bom A vida aumentou Vocês podem ter percebido Certo Agora, tomar cuidado Com esses maluquinhos aqui Cuidado com os arqueiros Que eles vão Os que vão tirar a vida De vocês Aqui são os arqueiros Beleza Destruímos esse caminhão Ainda Na frente Para a gente passar Agora Vamos ver Vai ter mais caras Eu acho Vai ter um caminhão aqui Tentando empurrar a gente Lá para o rio Para a água Então, destrua ele bem rápido Ele quer derrubar a gente Para o rio O pau Tanto de cara De moto Não, agora vai acabar Acabou Acabou, mano Pode existir Eu vou viver Para aí, mano Sai daqui Acabou, Madino Não vem não Ganhei Venci a batalha Pronto Bom galera Agora é o El Gigante Lá do Oriente Evil 4 Só que isso aqui é um pouco mais Está diferente Obviamente O nome dele aqui não é El Gigante É outro nome que eu não me lembro Mas vamos chamar ele de El Gigante Porque É um bicho feio Parecendo um ogro E tal Lá, Gigante Cortar aqui Vamos atirar nele Cuidado com esses golpes dele Tira muita vida Se eu errar o comando Me desculpe Eu não sou muito bom Nesses comandos aqui não O que vai me atrapalhar bastante São esses Madines aqui Tá Certinho Vai me atrapalhar isso Esses Madines Aí ele vai lá catar a pedra Já Atirindo aquele latão Né Certo Certo E já Cuidado com esses Madines aqui Do mal Ai Pronto Já destruímos Essas duas aí Agora a gente tem que Atirar nesse negócio maior Que é o que a gente tem que destruir Né Esse negócio aqui Não é na primeira vez É na Tem Acho Eu não sei se vai ser na segunda Ou na terceira Se for na terceira Eu tô perdido Certo Nossa Vai comando não Ai acertei Ainda bem Não 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 Eu sou horrível Não tô assim como que eu tô acertando Mas beleza Ainda bem que eu tô acertando Tá Tá Agora nasceu Quatro plagas É muito Aí Negócio mais complicado Certo o comando Ele vai querer vir pra cima da gente Então atire nele Sem parar Senão Ele vai conseguir vir até a gente Essas plagas aí Não Caramba Ele vai catar o poste Esse poste é muito horrível Muitos comandos Então tenta atirar no latão Lá pra Ai não deu tempo Opa Tô acertando Mano Tô acertando Esse poste não cai da mão dele Logo eu vou errar Aí Beleza Ele vai querer vir pra cima da gente Tome cuidado Só tem mais uma plaga Caramba Pegou o poste Atire no latão Aê Beleza Beleza Agora é a segunda vez Se ele for morto agora Beleza Melhor pra mim Se tem uma terceira Vai ser mais complicado Vai explodir 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 Ah não explodiu Beleza Vai ter uma terceira Então vai ser mais complicadinho E agora é bem provável Que eu vou errar um comando Mas tomara que eu não erro Não Não Bicho é muito chato Aê Não Esse bicho é Ele tem o talento De ser chato Ah véi Nossa Tô muito cagado Mas tudo bem Sai 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 de mim Sai de mim Sai de mim Vem não Fica aí Tô levando bala De novo De novo Para disso Eu tô crack Já nesse negócio De comando Não tem boca não Quer ver eu errar Só fartava Arqueiro É horrível Tinha que ter arqueiro Aqui Cuidado Ele vai vir correndo Pra cima da gente Então Atire aqui Nem louco Agora ele morre Agora ele morre Só tem mais uma plaga Ai Velho Tudo que eu pensei Que ele ia ser Tá em mim Ai beleza Agora ele morre Morreu neném Morreu Morreu Agora você vai morrer É 3 tir Você morre Ai ó Morreu É isso galera Passamos do El Gigante Esse bicho feio Do caramba Deixa eu cortar aqui Deixa eu ver aqui O meu ranking Chris Wait Opa Ranking S Beleza Bom galera É isso O vídeo vai ficando por aqui Comentem No próximo vídeo A gente se encontra Opa Comenta Valim Inscreva-se No meu canal Adiciona Aos favoritos Claro Quem realmente gostou Então é isso galera Beleza Falou E Fui